Música É isso aí galera do Tá No Giro começa a nova temporada desse programa que é um sucesso de audiência Agora aqui no Giro TV News, canal 3 e eu encaronou Estou aonde? No calçado da fama, onde só vem celebridades, só os celebristas Hoje tem Grupo Magia, DJ Vitor Ventura, DJ Junior Andrade e o melhor da noite, o que está prometendo embalar quem é? MC do Black, pois é, hoje está sensacional, a casa está começando a encher O primeiro a tocar é o Junior Andrade, ou seja, sente o clima Olha só como é que está a casa, maravilhosa, muita coisa boa ainda para acontecer Aquela entrevista com exclusividade que só o Giro TV News consegue fazer Esse programa Tá No Giro, que tem essa audiência maravilhosa Vai poder acompanhar comigo na íntegra o que está acontecendo aqui no Calçada da Fome Esse é o projeto Hashtag Vem Verão e é hoje, aqui no Calçada Gostou da novidade? Pois é, é a nova temporada do Tá No Giro aqui na telinha da sua TV para você Lembrando que nós temos um encontro marcado todo sábado, todo sábado, não esqueça Aqui no Giro TV News, canal 3, esse é o Tá No Giro É isso aí, agora no palco, DJ Vitor Ventura que está embalando a galera Só com aquela sequência das mais tocadas de todos os tempos Mas já já tem a atração principal que é ele O MC mais badalado do Rio de Janeiro Está aqui no Calçada da Fome, que é o MC do Black Lançando seus maiores sucessos Vai ficar de fora dessa? Óbvio que não, né? A gente só um pedacinho da apresentação do DJ Depois você me informa como é que está o programa, beleza? Combinado? Não sabe aí que o Tá No Giro está naquele clima Combinado? Não sabe aí que o Tá No Giro está naquele clima É isso aí galera, daqui a pouquinho no palco tem Júnior Andrade prometendo embalar a galera Ele que já é residente aqui, mas agora está com o time de peso que vai tocar hoje na noite Como é que está sendo o preparativo, a euforia é mesmo, o público é o mesmo? Primeiramente uma boa noite para você, boa noite para todo mundo do Grupo Giro Serra É mais uma vez, é um prazer para mim estar de novo conversando com vocês aqui nessa entrevista E é isso, a expectativa hoje é a noite vai bombar, se Deus quiser A casa vai encher, a casa lotada E o time hoje está pesado, está reforçado Hoje eu estou equipado de gente muito boa do meu lado, com certeza O que a galera de casa que vai acompanhar o Tá No Giro e também aqui hoje vai ouvir na tua playlist? O que vai ter de música? Então, eu costumo fazer um trabalho muito variado aqui na casa Eu não tenho um estilo formado, o chamado do estilo open format Então eu toco punk, toco eletrônico, toco sertanejo, enfim, axé O que de melhor é para divertir toda a casa, a galera E é isso, vamos que vamos Então, para finalizar, dá um recado para a galera de casa que está assistindo o Tá No Giro E também para aproveitar mais a noite metropolitana Com certeza, ó gente, o tempo está bom, a chuva já acabou Vem para o calçado, é que hoje é garantia de sold out, casa lotada, casa cheia E a gente aguarda a presença de todos vocês aqui Se não der para vir hoje, que vem, no próximo fim de semana Mas a presença de vocês é muito importante aqui também, beleza? Pois é, recado dado, agora acompanhem como é que ficou o show desse cara que dá aula no palco, beleza? É o Tá No Giro com você Vamos lá E óbvio que tem que falar com a mulherada, né? Que sabe como é que está o ambiente na opinião delas E Alexandre, vem cá, vem cá, vem cá Eu vou chegar aqui, vou perguntar o nome, boa noite, boa noite Não se assustem Olha para lá Não, não, amigo Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Não, vai entrevista Pois não Pagode É MC do Black Pagode Pagode Grupo Magia, topo Acompanha o trabalho Sabem que está para ser um DVD agora deles, né? Estou sabendo Eu vim na gravação Então convido o pessoal de casa para curtir a noite aqui em Petrópolis Da casa, como é que é, como é que funciona É bacana Sempre venho, gosto bastante do público É bem bacana É isso A noite aqui é maravilhosa Ela ficou meio tímida, mas não tem problema A gente dá aquela ajudada Bora partir para o próximo? Vamos lá E agora chegou a vez aqui do Grupo Magia Que está encantando todo mundo aqui hoje Nessa noite maravilhosa Primeiro eu vou falar com Cara, está no estilo, hein? Pô, cara, eu estou aí, né? Calçada da fama, nossa casa Boa noite para todo mundo Estou aqui com a minha rapaziada do Grupo Magia Cara, a noite aqui é linda Já gravamos o nosso DVD aqui, né? Um tempo atrás Estamos mega animados para mais uma noite Estamos juntos Colhendo os frutos do DVD? Sim, sim, bem devagarinho Bem devagarinho Acho que a gente vai soltar ele na hora certa Vai colher muito mais do que tem para colher Agora eu vou passar aqui para o lado aqui E a noite de hoje O que está prometendo? O que vai acontecer? O que o Grupo Magia vai oferecer? Então, cara A gente está um... Começamos a ensaiar um repertório novo aí, né, cara? E... Vamos estrear aqui hoje Um repertório novo Nessa casa que, como ele falou, né, cara? Gravamos o nosso DVD aqui E se eu não me engano É a primeira vez que a gente está tocando depois do DVD, né? Primeira vez Primeira vez O público aqui é muito quente Muito... Entendeu? Então, vai ser show Vai ser show hoje aí Valeu Já cheirou o ano Falou bem, falou bem Agora eu vou falar com ele aqui Se botar o rostinho para fora A mulherada Taca até a calcinha igual o Vando É, o negócio é sério Como é que está a noite? Como é que está o coração? Ele falou que tem coisa nova preparada para hoje Então, boa noite a todos É um prazer mais uma vez Estar falando com vocês Aqui no Calçado da Fama É um privilégio enorme Estar podendo fazer parte Mais uma noite especial aqui no Calçado O Grupo Magia Tem muita coisa boa hoje para vocês Estamos esperando você O seu hoje promete muita coisa boa Né, Fô? Muita coisa boa O DVD ainda está na pista Vai dar propaganda agora Então, o nosso DVD, né, cara Está para sair agora em abril de 2020 E vai emocionar muita gente Assim como nós ficamos muito emocionados Acredito que o público de casa também vai gostar muito O resultado ficou ótimo Valeu, Tirona, mestre Obrigado Agora eu vou aqui E aí, para você, qual é a parte que fica? Primeira vez... Boa noite a todos Cara, a expectativa é boa, né A gente está esperançoso aí com o lançamento do nosso DVD Que promete ter muita coisa boa A gente fez com o maior carinho Né, teve muito trabalho Muito suor Mas, se Deus quiser Vai alavancar aí o nosso sucesso Amém, já alavancou DVD, como é que está com o coração? É o primeiro? Como é que é? Opa! Alô, Júlio Serra? Tamo junto Então, primeiro DVD Muita expectativa Está no estúdio, né Acertando os últimos detalhes E hoje Vamos quebrar tudo aí Com o Dublack Tamo junto Valeu É isso, Tirona Galera, Grupo Magia Promete embalar hoje aqui no Calçada da Fama Onde só tem estrelas Não é verdade? Ficou curioso? Assiste aí como é que ficou o show dos caras Meu Deus Melhor de qualquer um Quem morreu na minha casa da cama Se arrumou de pressa e me beijou Disse assim que a vida me rolou Me deixou, me beijou Quando olhou nos olhos ao tomar a fé Ficaram com Deus de um segundo Um beijos e a água pra se despedir Um serenço que desistraçou Um beijos e a água pra se despedir Um beijos e a água pra se despedir A raizadeiro Vamos a maca, oi! Tira-te a água, a shower à meu pãe pra se despedir Vamos a maca de peotação Que menis, é uma meça e teóra Vamos a maca, a ver? Vamos a maca, um beijos e o seu amor Eu vou te dar com você Galera, sucesso total, agenda cheia, vem de Caxias pra cá, MC do Black, não precisa nem de apresentações. Cara, primeiro, como é que tá a vida? A vida tá andando, essa correria de fã que é graças a Deus, papai do céu tá abençoando, mas tá dando agora pra juntar a família, a carreira, tá dando tudo certo, graças a Deus. O cara também fala, primeiro o hit já bombou, estourou, milhões de views no YouTube, é isso? E depois desse pra cá, o que é que veio, o que é que vai vir ainda? Bom, a Galera é o troco desde setembro do ano passado pra cá, graças a Deus tem tomado uma força muito boa e a gente tá tendo como consequência oportunidade de estar gravando outros feats e até música autoral mesmo, solo. A 50 Tons também é uma música que tá vindo fazendo muito barulho, tá crescendo muito de 2019 pra cá. Acho eu que do carnaval pra frente ela ainda vai criar mais força, mas a gente, fora essas duas músicas, teve a oportunidade de estar gravando com a Agatha, né? É um feat, o nome da música agora é Ela Que É Vingança, a gente teve a oportunidade de estar gravando também com o Rick Joy, com o DJ Batata, e agora vem uma com o DJ Zulu também, breve, breve tá na pista. A gente teve agora um lançamento recente, pré-carnaval a gente lançou uma com o De La Cruz, tudo aconteceu, uma música também que já tá beirando aí um milhão de visualizações, tem muita coisa boa pra vim ainda esse ano. Primeira vez aqui em Petrópolis? A gente conseguiu fazer a Texas, né, ano passado, acho que foi ano passado, se eu não me engano, eles fizeram uma edição do evento Gala Olha o Troco, a casa também tava cheia, a gente fez o evento, e agora a gente tá tendo a oportunidade de voltar aqui agora na Calçada da Fama, já sei que a casa tá lotada e vamos quebrar tudo, vambora. Eu ia falar isso agora, a casa tá cheia, e como é que é o coração? Já acostumou, não acostuma? Olha, eu costumo dizer que eu tenho mais vergonha de fazer isso que eu tô fazendo agora, do que enfrentar uma multidão no palco, é gostoso demais, de você fazer essa troca de energia, então pra mim, quanto mais cheia a casa tiver, melhor pra gente poder fazer essa missão lá no palco. Fora isso, tem algum spoiler de algum MC que tu pretende lançar, junto contigo de Fit, alguma coisa junto com você, ou alguma música sua que tá guardadinha na caixa e pronto pra sair? Ó, breve, agora, como eu já disse, é bem provável de ter um lançamento agora com o Zulú, se é a próxima música, e que já tava programada pra gente fazer ela pós-carnaval, e agora vem uma música também solo minha, só me faço de bobo, sou eu sozinho, tem a... tem muito spoiler pra contar, mas eu não vou contar muito não, bom, vou deixar por enquanto aqui só até a me faço de bobo, que é a próxima, depois do Zulú, mas já tem outras músicas prontas e a gente tá mirando alguém pra fazer o Fit, e tem vários outros artistas também, é claro, que eu admiro no ramo do funk, que eu gostaria de tá fazendo o Fit, é... pessoas que tem a mesma vibe que eu, como o Kevin e o Chris também, de repente, tá aí na mira, e a gente vai tentando e vai levando. Pro pessoal ficar mais inteirado no teu trabalho, como é que é o Instagram, como é que é o... contato, como é que faz? Bom, pessoal, é mole, eu, graças a Deus, depois da gala eu troco, fui batizado de do Black na Voz, então se vocês quiserem me achar em qualquer rede social, é só botar a arroba do Black na Voz, tanto no Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, aonde você quiser, qualquer plataforma, qualquer rede social, pra me seguir, arroba MC do Black na Voz, é só seguir e curtir tudo que eu posto lá nas páginas, que tem muita coisa boa pra vir agora nesse ano de 2020, vamos pra cima, vambora. Graças a Deus, do Black, mano, tirou onda, obrigado, muito sucesso pra você na tua caminhada, na tua vida profissional, pessoal também, está aí, Petrópolis está aí pra te abraçar, e ó, só um recadinho pra hoje aqui pra Petrópolis. Hoje do Black tá ao vivo e a cores, vai ter dia de chutar o balde, é dia de meter o louco, é dia de vir comigo na 50 Tons e todas as músicas novas que eu preparei pra vocês, vamos quebrar tudo com certeza, vamos pra cima, vambora, esquece. Tá falado, é isso aí, quer acompanhar mais? Assista o Tá No Juro, tá o final, daqui a pouco tá um jogo esse cara aqui sensacional, é isso? Vambora, vambora, só acompanhar lá, vambora, tamo junto. Então assiste aí. Música RENGRAÇA NADA NEM É NOSSA É NO PATRONUDIN Currado DIPRÉTO hourânger Seu parafés mais wczeios que vos trais páris Setas tão pás laca pra isso toda dimensão side E é só no seu cara que é demais Mais tarde, mais tarde, olha o tempo mais Faz, 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 faz Como parece, vai, vai, vai Se preta, pode, caixa, tem canções O pé e na voz Olha só, boa notícia que eu comproço pra vocês É que essa música aqui lá no meu canal Já passaram de 16 milhões de visualizações E sabe a sua vida, vocês chamam de aniversário Que estão vendo com isso Eu tenho consciência, me detente Que ela tem, mas acho ela que tem Qualquer tela que eu não vou sem você Eu quero ver, eu quero ver Tu tá na hora, marrenta Mas não dá pra me enxergar Só não dá pra me enxergar Só não dá pra me enxergar Porque ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar Olha só, tem uma coisa aqui pra falar agora Todo show que o Dobrek faz Eu procuro deixar um conselho pra minha rapaziada E dessa vez não vai ser diferente Vou deixar um conselho pros homens que tão aqui presentes Você, você, você Se uma mulher feia quiser ficar com você Não deixa de pegar ela não Leva ela no shopping, bota ela pra comprar roupa Leva ela no salão, bota pra fazer o cabelo Mas não deixa de pegar ela não Porque já diz o ditado As feirinhas de ontem São as gostosas de amanhã até E aí não tem jeito Exclusivamente pra todas gostosas presente Atenção meninas Quem sabe vai cantar então Porque a novinha desceu E hoje ela tá diferente Praticamente ela tem de leite Hoje em dia é só leite e o dente A novinha desceu E hoje ela tá diferente Praticamente ela tem de leite Quem sabe canta aí vai E hoje ela vai... É isso aí galera do Tarotino Bom, esse foi o meu primeiro episódio dessa nova temporada aqui O Calçado na Forma O Jepro Magia O DJ Julio Andrade DJ Vitor Ventura E agora aqui no palco T.E. MC do Black Muito obrigado pela sua audiência Foi uma satisfação total T.E. Bonita aqui com a gente Agora aqui no canal 3, beleza? Próximo encontro É sábado agora Não é benessa? Óbvio que não, né? Qual será a próxima novidade? Pois é Agora, fica aí com o MC do Black É a sorte de quem tem moral da ponte tá É a sorte de quem tem devagar tá É a tipo de cara Tô em baixo, tô em baixo, tô em baixo, tô em baixo Tô em pina, tê em pina, tê em pina, tê em pina vai É a sorte de quem tem... Tô em pina vai